Eu Não Sabia Meu Mundo Alegre Se Entristeceu Meu Galanteio Chegou Ao Fim Meu Céu De Estrelas Se Escureceu Fiquei Perdido Sem Saber De Mim Hoje Perdido Dentro Da Noite Sou Um Vulto Que Ninguém Estranha Vivo Oculto E Ninguém Me Vem A Solidão É Quem Me Acompanha Não Sei Mesmo Nem Por Onde Ando E Se Pergunto Ninguém Me Responde Sou Uma Sombra Que Vive Vagando Perdido Na Noite Sem Saber Pra Onde Perdido Na Noite Sem Saber Pra Onde